Algumas regras de previdência no Brasil, quando as pessoas se aposentam muito novas, as pessoas acham que isso é normal no resto do mundo, e não é. E as pessoas de menor renda no Brasil, que não conseguem contribuir com a previdência por 35 anos, no caso de homem, 30 anos, no caso de mulher, essas pessoas já estão sujeitas a um regime de idade mínima. No centro urbano, uma pessoa que não conseguiu contribuir por 35 anos, um homem se aposenta por 65 anos e uma mulher por 60. Então, assim, muita gente não sabe disso.